Querem nós? A brincadeira vai começar agora! Conto com vocês! Então é 15! É José Vânia na vista! Muito obrigado! Palavras do nosso pré-vice-prefeito Esse jovem está muito bem aceito pela comunidade E ele deveu a 15! E ele deveu a 15! E a gente da Câmara Municipal Agora chega a hora de nós ouvirmos o nosso pré-candidato com a prefeito Aí, pô! Aí, pô!